Minha musa inspiradora Minha canção preferida Melodia do meu samba Vida da minha própria vida Você botão de rosa, amanhã a flor mulher Joia preciosa, cada um deseja e quer De manhã banhada ao sol, vem o mar beijar Lua enciumada, noite alta, vai olhar Você é menina, moça, mais menina que mulher Confissões não ousa, abre os olhos se puder Tudo tem seu tempo certo, tempo para amar Coração aberto, vai chorar Se liga nessa Você mulher que já viveu Que já sofreu, não minta Um triste adeus nos olhos seus A gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz Um novo mundo que sinta É bom sonhar, sonhemos nós Eu e você, mulher de trinta Não, não me diga adeus Pense nos sofrimentos meus Vai comigo! Não, não me diga adeus Pense nos sofrimentos meus Se alguém lhe der conselhos Pense nos sofrimentos meus Não, não me diga adeus Pense nos sofrimentos meus Já Pense nos sofrimentos meus 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 Pense nos sofrimentos meus